A terra que cuida dos animais, Jesus ele está convidando os seus discípulos a entregar-se inteiramente a missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho a todo lugar do mundo, ele falou para os discípulos, não é isso? Sem buscar regalias, sem buscar, regalias quer dizer, sem buscar vaidade, homem simples, compatível com a urgência da implantação do rei de Deus. Ele é o modelo do servo fiel, Jesus Cristo, ele é fiel. O fim do homem não veio para ser servido, mas para ser fiel. Generoso e gratuito, deve ser o serviço que prestamos ao rei de Jesus Cristo, nosso Salvador. São Paulo, eu já anunciava o seguinte, eu disse, eu servia ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações. As provações que Paulo diz aqui, é barreira, humilhações, mentiras. Porque quando você se decida a ser um cristão real, um cristão verdadeiro, renuncia aos seus pecados, a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado pelo poder dos homens da terra, sem ter cometido erro algum, nunca deixei de ensinar o que pudesse ser útil para vocês. A recompensa virá de quem prega o evangelho, de quem segue Jesus Cristo, ela é recompensada pelo nosso Salvador. Pois Deus, Ele está atento ao menor gesto de amor. O menor gesto de amor que você fizer para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é gratuito, Ele acha graça por isso. Porque Jesus Cristo, todo mundo sabe que Jesus Cristo é misericórdia. Ele é manso e humilde de coração. Mas, não é tarefa nosso fazer o relatório de dívida para o Senhor pagar. Não, não, não vão fazer isso. Com a humildade e a alegria, façamos o que nos confede, segundo os donos que de Deus recebemos. Se de Deus recebemos, de Deus contribuímos. Nós somos diferentes. Vamos amar o Senhor Jesus Cristo. Aqueles, aquele pessoal, quando Jesus Cristo veio, naquele tempo, os fariseus, eles não acolheram Jesus Cristo. Eles não têm Jesus Cristo como seu Salvador. São os fariseus, são os mestres da lei, os doutores, os sacerdotes não pagam. Até hoje, até hoje, eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até hoje. Vocês sabem que os fariseus, tudo deles, era vacilada para o nosso Mestre, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vida, Jesus Cristo jogava tudo para eles. mas, mesmo assim, Jesus Cristo, era tentado por esses fariseus. Nós, meus irmãos, meus irmãos, não é sendo julgado, não é julgando eles. Nós somos, católicos, apostólicos, humanos, cristãos, católicos. Nós somos cristãos, batizados em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Veja que o Filho está no meio, não é isso? O Filho é Jesus Cristo. Então, vamos dobrar nossos joelhos, perante a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, Deus, é o Reino de Deus. Ele veio designado, para isso, para salvar, o nosso pecado. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele diz isso no Evangelho. Os fariseus, eles viram quando o Herói, matou milhares de crianças, por causa de Jesus, para pegar Jesus. Não foi isso? Herói. Quando Jesus, apareceu outra vez lá, em Jerusalém, para pregar o Evangelho, o Reino de Deus, eles tentaram Jesus, novamente, Jesus Cristo disse, vocês, mataram os profetas, que aqui vieram pregar o Reino, o Reino de Deus. Então, Jesus Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém, tem vários profetas. Enquanto Jerusalém, um de sete, bendito que vem, em nome do Senhor, aquela guerra lá, no Sacado. Israel, Jordânia, Palestina, Palestina, Israel. Então, tem o maior jeito, do lado de outro, do lado de outro. Porque não acreditam, não aceitaram, Jesus Cristo. nós, brasileiros, vamos crer de todo o coração, em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, é o fim de Deus vivo. Todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira, Jesus Cristo, vem aqui, para nos abraçar. Está aqui na cidade, é o pão vivo, que desceu no céu. Vamos abraçar, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, pedir a Nossa Senhora, que nos cubra, o seu manto sagrado. Porque, meus amigos, a coisa desse planeta, está difícil, está problemática, e vai ficar mais ainda, vai ficar mais difícil ainda. Então, para nós, só resta, Jesus Cristo. Só acrescentar, mais só um minuto. Já estamos presentes, nossos santos, nossas santas, em 1951, Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora de fato, apareceu, dizendo, que o mundo estava agonizando. Agonizando, quer dizer o quê? O mundo está se afogando, está se acabando, está por aqui. Nossa Senhora mostrou o quê? Para nós, desagonizar o mundo, Nossa Senhora, apresentou o texto dela. Reza o texto, reza o texto, reza o texto, porque o mundo ainda não está perdido, o mundo tem jeito, está agonizando, mas através do texto, nós conseguimos salvar o mundo. Você vê que, homem, é bicho ruim de rezar, homem é bicho ruim de rezar, mas é bem difícil, as mulheres rezam mais, só vejo mulher rezando, pelo menos, ela é de casa, é direto, mas, é assim que alcança a graça, não vamos parar, porque o capiru, é 24 horas, e com o texto da Virgem Maria, nós conseguimos dar, e tem a lapar, é com o texto da Virgem Maria, vamos fazer isso, vamos fazer isso, o que mais agradar é, é aqui, é exatamente, ele está aqui, por aqui, ele gosta mais da igreja, porque na igreja, você está se concentrando, ao Senhor Jesus Cristo, e ele vem cutucar um, vem cutucar outro, para você conversar, com um, conversar com outro, para você desconcentrar, e o Evangelho passar, nós vamos fazer a diferença, vamos amar com fé, quando nós e a missa, vamos prestar atenção, ao Evangelho e à reflexão, porque a letra é o próprio, a letra é o próprio, a letra é o Jesus Cristo, Nossa Senhora, apareceu pedindo isso aí, você vê que os homens, são muito diversos, mas foi o que os homens já fizeram, os homens já conseguiram, formar o texto dos homens, não existia isso, não existia isso, São José colocou a mão, o pensamento dos homens, os homens formaram o texto, toda a capela, já tem o texto dos homens, e é assim que nós estamos, desafogando o planeta, estamos melhorando, faz 61 anos, valeu menos, não é isso? Foi em 1955, que Nossa Senhora de Fátima, apareceu, pedindo isso aí, louvá-se, Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que eu louvá-se,